E eu quero aproveitar os 24 segundos para fazer uma espécie de defesa de honra. Porque é, isto é importante, desculpem, é a primeira vez que estou num painel com o Fábio Figueiredo. Aqui, olhos nos olhos, Fábio. Já me tinham avisado que eras um trolo, um gajo que não jogava limpo, que era da propaganda do nosso gato. Mas foi o único dos oito participantes, em não sei quantas rondas até aqui, que mentiu descaradamente sobre as posições dos outros partidos para quem próprio. E isso não posso deixar passar. Disseste que a INSS quer acabar com o SNS? É falso. Disseste que a INSS negava a emergência climática? É falso. Disseste que a INSS tinha financiadores, tinham jatos privados? É falso. Desculpa, Liliana, passou. E depois estas pessoas aqui e lá em casa podem achar que isto é verdade. É falso. E quem tem que manipular a posição dos adversários é que não deve ter grandes argumentos. Eu não posso deixar passar. Peço desculpa.